Está piscando, está piscando, está gravando Mais um videozinho nosso aqui, do Itamar Pensando que aqui é a moto de malandro Só que não Só que não galera, e aí galera, beleza? Aqui quem vos fala, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Eu tenho um canal aqui no Youtube, Daniel Zigled Nas áreas, aqui direto de Fortaleza, no Ceará E estou aqui também invadindo o canal do Itamar Barbeiragem de Poços de Caldas Estou invadindo aqui o canal do Itamar Acaba gente finíssima Então ele permitiu que eu invadisse o canal dele, estou me invadindo aqui E pedir a vocês aí que são inscritos do Itamar Se pudesse inscrever no meu canal, eu agradeço muito Quem foi inscrito aí do Itamar, pudesse inscrever aqui no meu canal, eu agradeço Aí o meu canal é direcionado a dicas de mecânica Se você procurar aqui no meu canal, tem muita dica de mecânica Instalando corta corrente, instalando LED Muita dica de mecânica mesmo Então eu dou uma passada aqui no meu canal, beleza? Se inscreva, se inscreva, se gostar, se quiser é claro né E tamo junto aí, eu e o Itamar Tamo junto aí na nossa parceria forte E é isso aí, se inscreva no canal Que eu agradeço, beleza galera? Vídeozinho rapidinho Que o Itamar autorizou fazer um videozinho de 3 minutos E se logo, ó, faça um video de 3 minutos Você, senhor patrão? Eu acho que já está quase 3 minutos Então é isso aí Quem pudesse se inscrever aqui no meu canal Daniel Ziglet, direto de Fortaleza, no Ceará Piloto aqui, uma fã, 125, 2014 e 2015 É isso aí Um abraço para todo mundo Salve, salve Itamar E salve, salve a todo mundo aqui do canal do Itamar, beleza? Um abraço para todo mundo E até o próximo video, valeu!